E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com esse jogo de terror chamado The Baby in Yellow O bebê em amarelo e é aquele bebê ali galera, como vocês estão vendo pelo título, esse jogo aqui galera é o jogo do bebê do mal E assim, dá pra entender que vai acontecer algo bizarro né, olha pra essa criança minha gente, olha essa criança, olha o olho dele Parece que ele está vendo a sua alma e 5 mil anos no futuro minha gente, ele sabe de tudo, ele olha pra você e ele já sabe minha gente Ele sabe que vai dar ruim, ele com certeza vai matar a gente em algum momento, eu não quero cuidar dessa criança galera Mas bom, a gente sabe que esse bebê é do mal, eu não sei se na história a gente não sabe, mas eu já estou dizendo pra vocês pra já se preparar galera Porque em qualquer momento esse jogo pode se tornar uma coisa totalmente bizarra galera, mas bom Nossa primeira missão aqui é alimentar a criancinha e pra isso a gente precisa pegar 10 galões de sangue, não mentira A gente só precisa pegar a mamadeira dele que está aqui na geladeira, olha aí, essa geladeira é incrível que só tem a mamadeira minha gente Beleza, vamos aqui, opa a mamadeira quase ficou ali, vamos aqui alimentar a criança, toma bebê, olha só, ele ficou feliz galera E bom, agora a gente precisa pegar o bebê e levar ele pra estação de troca-fralda, então bebezinho vem cá Ai meu Deus, está tudo bem né bebê, você não vai vomitar em mim não né, você não vai possuir o meu corpo nem trazer fantasmas né Tudo bem, tá, aonde que é a estação de trabalho, fala que é no andar de baixo, calma, tem escada, aqui tem escada? Espera, bom, o reflexo dele está aparecendo, isso é uma coisa boa, é tá, eu acho que é aqui, não é não? Fica aí bebê, tranquilo, está tudo bem né? Tá, pegue uma fralda, beleza, pega aqui a fraldinha e vamos dar pro... Ué? Ué? Minha gente! O bebê estava aqui Bebê? Bebê? Tudo bem, tudo bem bebê, vamos lá trocar a fraldinha bebê Tudo bem, ele fez um barulhão, bebê, eu quero que você fique aqui, tá? Porque eu vou trocar a sua fralda, beleza? Você não vai fugir não, troca essa fralda, beleza, agora vamos botar o bebê pra dormir Olha só, então bebê, está pronto pra dormir, criança? Vamos pra sua caminha bebezinho Quem é o bebezinho mais bizarro? Quem é o bebezinho do olhinho assustador? Tá, é, bebê, fica aqui na janelinha Não, fica aqui no chão, eu não vou deixar aí na janela Deixa eu abrir aqui a porta Tá, é aqui a sua... Bebê, não, peide em mim não, bebê É aqui o seu quarto? Vamos deixar você aqui O que é isso aqui? Um talismã? Ok Bebê, eu não sei se esse aqui é o seu quarto, não Eu acho que esse é o quarto dos seus pais Pera aí, deixa eu abrir a outra porta Beleza, é aqui? Essa porta tá trancada Tá, essa porta abre Bebê, vem cá, bebê, deixa eu te buscar Está tudo bem, né? Você não vai fugir de novo não, né? Fica aí, bebê Vem cá, vem cá Vamos te levar e vamos te deixar dormir Porque, né, está na hora do bebezinho dormir Fica aí, tranquilo Agora desliga as luzes Bebê, boa noite Beijinho na testa E fecha a porta Tudo bem Bebê, você vai ficar aí, né? Tá, agora a missão é o quê? Espere pelos pais Fica assistindo TV na sala Tranquilo, tranquilo E com certeza não vai acontecer nada de errado, né, galera? Com certeza Bom, vou aqui curtir o tempinho Vê minha TV Opa O bebê tá chorando O bebê tá chorando Tá na hora, galera Tá na hora de trocar a fralda Calma, bebê Eu não vou lá, não Eu não vou lá, não Vambora, galera Vambora Bebê Calma aí, bebê Eu vou trocar a sua fralda, bebê Bote o bebê na cama De novo, ué Bebê Cadê você, bebê? O bebê sumiu, galera Bebê Está aqui Bebê, está aqui Bebê Não Não, o bebê vai estar lá embaixo Ai, bebê Calma, bebê Vem cá Vem cá, bebezinho Vem cá Meu Deus A carinha dele tá mais bizarro, galera A carinha dele tá mais bizarra Bebê Você vai pra sua cama, tá? Você vai dormir, tá, bebê? Meu Deus, galera Olha a cara dele, minha gente Essa cara é muito bizarra, bebê Fica aí, tá? Você não vai escapar Você vai ficar aí Eu vou desligar a luz Você vai ficar tranquilo, não vai? E eu vou fechar a porta Fica aí tranquilo, viu, bebê Descanso no sofá A porta abriu de novo Galera, por que, minha gente? Por que que eu assinei esse trabalho, viu? Eu vou pro sofá Eu vou pro sofá Eu posso ficar aqui? Eu posso ficar aqui no sofá? Eu posso Ou será que eu vejo, galera? Eu vou lá ver, eu vou lá ver Eu não consigo, galera Minha curiosidade fala mais alto Bebê Bebê, você tá dormindo, né, bebê? Fala que você tá, bebê Tá ali, tá aqui Tá tudo tranquilo Então deixa eu fechar a porta Beleza E agora a gente Bebê Eu tô falando pra você parar com essa brincadeira, bebê Dá pra parar? Meu Deus, galera A cara dele tá bizarra, minha gente Fica aí, bebê Não abre essa porta Ele vai abrir, não vai? 3, 2, 1 e Bebê Ô, bebê Dá pra parar, criança? É, tira essa cara de bizarro Ó, bebê Vou dar uma mexida em você Mexe pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pronto Tá cansado, não tá? Descansa aí, criança Vou fechar a porta E eu vou descer Ó, bebê Eu desisto Eu vou ver a minha TV Eu vou deixar você aí em cima Com a porta aberta mesmo O que ele vai fazer, né? Ele já consegue se teletransportar Ele não precisa de mim, galera Capítulo 2 Pelo menos a gente sobreveu Ok Alimente o bebê Tudo bem, tudo bem Eu vou pegar a sua mamadeira, tá, bebê? Deixa eu pegar a sua mamadeira Tá aqui na geladeira Beleza, pega Ah, não Ah, não Não Beleza Bebê Tudo bem Beleza, galera A gente pega a mamadeira E vamos dar a mamadeira pra essa criança Tó, bebê Se alimenta aí Fica tranquilo Só não se teleporta, tá? Por favor Tá, e agora a gente precisa trocar ele de novo Tudo bem, bebê Vem cá Vem comigo É, a gente Eu tô Tô sentindo que você precisa ser trocado, bebê Então a gente bota você aqui Mas por favor, bebê Não some, tá? Por favor Eu vou pegar aqui a fralda Beleza Ele não Ué, ué, ué Bebê Bebê O que que você tá fazendo, bebê? Por que que você tá levando a fralda? Pra onde que essa fralda tá indo? Cadê a fralda? Tá aqui Tá aqui, tá aqui Peguei a fralda Do lado do talismã Tudo bem Bebê Você tá aí embaixo, né? Tudo bem Você vai tá no lugarzinho que eu deixei você, né? Ok Tudo bem Tó, bebê A gente troca você E tá na hora de botar ele na cama Tá Ah, você vê que as coisas tão ficando mais Foi só eu falar que as coisas tão ficando mais bizarras Bebê, eu vi você teleportando essa vez Eu vi Por que que você apareceu aqui? Ele tá com uma cara mais bizarra Vamos pra cama, bebê Vamos dormir? Vamos descansar? Eu sei que você tá cansado, bebezinho Eu sei que você precisa descansar Fica aqui no chão Beleza Vamos lá, bebê Eu vou botar você pra dormir Eu vou desligar a luzinha E vou deixar você quietinho aí Tá bom? E bom, vamos agora descansar Por favor, não abre a porta, bebê Deixa eu ir tranquilo Vamos Vamos tentar assim Beleza Ele não abriu a porta Ele não abriu a porta Ele tá sendo um bebê bom Eu vou descansar, galera Capítulo 3 Caraca, quantos capítulos a gente tem? Tá, é outro dia, talvez? Tá, tá falando só pra gente descansar no sofá E aí? Mas cadê o bebê? Eu não preciso trocar o bebê? Eu não preciso fazer nada? Ah, eu vou dar uma olhadinha no bebê, viu, galera? Porque ele só falou pra eu ir pro sofá Mas eu quero dar uma confirmada Tá, o bebê tá aqui O bebê tá lá Tranquilo Eu só queria saber se o bebê tá aqui ou não Então vamos lá Vamos descansar no sofá Tranquilo A gente vem Ah, bom É... E aí? Eu não posso assistir O bebê tá chorando O bebê tá chorando Vamos resolver esse problema Calma aí, bebê Calma aí, bebezinho Tô chegando, meu querido Tô aqui, tô aqui Tá pra desligar a luz? Calma aí, bebê Vem cá, vem cá Tá tranquilo Deixa eu desligar aqui a luz Beleza Tá mais feliz, bebê? A cara dele tá bizarra, né? Vamos deixar ele sozinho Deixa aí a porta Ahn Bom, agora a gente precisa procurar alguma coisa pra comer Tudo... Me alimente Ok Bebê Bebê Você tá com fome, bebê? Eu vou pegar algo pra você comer Ahn Isso aqui não era a geladeira que eu conhecia, não Se a porta da geladeira fechar Eu vou ficar bravo, viu? Ó Tô de olho, viu? Peguei aqui a mamadeira Não, 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 não Ah, tá Foi só a luz que desligou Eu pensei que eu tava fechando Opa Tá tudo certo, bebê Calma aí, bebê Eu vou te alimentar, criança Olha a cara dele, galera Toma, bebê Toma, toma Alimento Alimento Bote o bebê pra trocar a fralda Calma aí, bebê Vamos lá Vamos trocar a sua fraldinha Tudo bem que a casa provavelmente deve estar pegando fogo Mas tá tudo certo Pega aqui a fraldinha Bebê Bebê, se tá tudo bem, bebê? Eu não sei se tá tudo muito, muito certo, não Pega o talismã do andar de cima Tudo bem, tudo bem Meu Deus, mas esse bebê tá bizarro, galera Olha aí Olha isso Eu vou pegar o talismã agora, minha gente O único que eu não posso correr Não posso nem pular Vamos, vamos, vamos Eu vou pegar esse talismã agora Peguei o talismã Vambora, vambora Bebê, bebê Você vai tirar esse bichão do seu corpo, bebê Aqui o talismã Eu tenho o talismã pra parar Exorcismo, bebê Vamos Parou Opa, peguei ele Eu não vou deixar o bebê cair, não Fica aí, bebê Vamos agora trocar a fraldinha Isso aí E agora vamos levar o bebê pra dormir Vamos Vamos, vamos levar esse bebezinho, monstrinho, demoníaco Pra dormir Tudo bem, eu volto Eu volto Ai O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Bebê Ele tá indo sozinho Tudo bem Ele cresceu tão rápido, né galera? Olha só Ele cresce tão rápido Ele tá indo já sozinho pra caminha dele E aí, bebê Você não vai me matar, né bebê? Bebê 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 O que que é isso? O que? O que que é isso? O fim Obrigado por jogar Bom É isso aí, né minha gente? Então, se você for fazer trabalho de babá Tome cuidado Se os pais tiverem um talismã bizarro, demoníaco no quarto E se o seu bebê tem esses olhos Tome cuidado, viu minha gente? Mas bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu espero que você tenha curtido Até o próximo vídeo Bate aqui Falou Tchau Fui